Nasce indefinido e sutil, nasce expressão e gesto, próprio da vida, a obra sorrideiramente na animada palpita. A raiva do ano, a rada que come, se desvaneuada, provavelmente nosso único. Não tem um lugar que eu lembro, existem lugares que conhecem a potricência no passado. Existem escombros onde nem reconheço, existe a violência do silêncio. A raiva do chão, que ela meia, os laços, o som em um rádio distante, como as águas as de vida, como as bordas da rada, o colchão recorregulado de perseguição, um tiro de sinal, um tiro no pé, não sempre dó, na forma de Middle, remorci-se, a morte invisível. A morte em mil noções de desmaios As quatro paredes do lado de cá Diante de todo o coma É desfato de ser armado pela boba É uma petróleo, é desmaioso O invisível próprio do artista desafia as vidas Ela mentiu pra mim This blinding light Dust in my eyes I hate to see the storms passing by Bending the trees Shaking my knees Tattoo-free Roofs falling on me The wind through the motions No more count for me Out of control The wind through the motions 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 The wind through the motions